Legenda Adriana Zanotto Pense CBN Considerado um dos mais antigos meios de comunicação, o Out of Home, também conhecido como Mídia Exterior, tem um papel fundamental no planejamento de mídia. A Rede Autor está por aí desde 1989 e é uma das pioneiras em produção de outdoors no Brasil, atendendo tanto a região quanto outros estados. Rede Autor, uma empresa do tamanho do Paraná. Legenda Adriana Zanotto Vou ler um texto que é interessante, que diz que campanhas são essenciais para aumentar a curiosidade e o desejo do consumidor. Mais do que mostrar os produtos, uma campanha bem feita mostra a visão conceitual de uma marca, buscando captar a essência de cada coleção. A gente estava conversando ainda há pouco sobre como aqui uma marca pode se atrelar para conseguir ampliar o seu posicionamento. Conta para a gente isso que você vinha falando dos shows, dos manifestos, o que você linkou com a Johnny Size, o que funcionou. Então, Patrícia, aquela hora quando a gente estava falando sobre África e usar uma marca que está posicionada em pregar o bem, em valorizar as coisas positivas, e com isso a gente buscou canais que pudesse propagar isso, porque uma marca tem essa força de poder, junto com a relação com os consumidores, passar a mensagem. E aí a gente escolheu por a própria marca ser de um músico, através da música, que não tem um veículo tão fascinante, envolvente e emocionante como a música, para envolver e chegar nas pessoas. Então hoje a marca veste mais de 30 bandas no Brasil, de vários gêneros. É uma marca democrática, não é uma marca que tem uma bandeira. É uma marca que o próprio significado de Johnny Size, Johnny, porque o Falcão pensava no nome de uma pessoa comum, João, sem o H no inglês, e o Size, não pelo oversize, mas pela multiplicidade de pessoas, de raças, para poder usar a marca. E com isso contempla a simbologia do elefante, que é família e que não tem prodador e que consegue agradar diversas tribos, enfim, faixas etárias. E isso permite todas as campanhas que você faz? Todas as campanhas. A gente sempre trabalha muito com conteúdo e muito com projetos sociais. Hoje, 900 crianças em Maputo, a gente escolheu, por falar da África, ser a única marca, talvez, no mundo, que 100% fala e valoriza a África, a gente escolheu como a principal missão para ajudar, uma vez que a marca ainda é pequena, uma ONG que faz um trabalho brilhante em Maputo, com crianças, órfãos de pais e mães. A gente escolheu a região mais pobre do planeta, que é a região ali de Moçambique, Maputo, e hoje 900 crianças dependem, órfãos de pais e mães, desse projeto com a Johnny Size. Então, começou com 200 crianças há um ano atrás, no dia do festival, startou esse projeto, eram 200 crianças afiliadas, adotadas, e com esse advento da Johnny Size, do festival, a gente passou hoje para praticamente mil crianças em um ano e pouco, ou seja, mais do que quadriplicou. O pessoal está feliz, a gente deve ir para a África agora em abril, para conhecer esse projeto nas aldeias. Então, a marca tem mais do que o produto, a concepção, ela tem essa missão de fazer o bem, buscar o que ela prega e ali ajudar. E isso, quando vocês recebem um conceito desse, como é que vocês interpretam na produção de vocês? Olha, eu acho que vincular com música já é muito certeiro, porque, apesar de você ter falado, no Brasil a gente tem uma influência muito grande de novela, mas no mundo a música é um dos maiores influenciadores de moda e de lifestyle, comportamento, um dos primeiros componentes que você vê as transformações, que você vê as mudanças e isso reflete já direto para a moda. Então, você já ter uma marca vinculada com a música já é muito bacana, porque você já solidifica o estilo. Eu acho que isso é bem solidificado na Johnny. Isso dá muito direcionamento para o teu trabalho também, quando você vai produzir, né? Muito, completamente. Dá muito direcionamento. Explica um pouco do que você faz, para quem não entende o trabalho de um produtor. É, produção é um pouco mais que as vezes as pessoas associam com o styling, que é a composição das roupas, mas é a parte de criação de uma identidade, né? Porque você, com a combinação das peças, você passa a ideia do estilo de vida que você quer dar para a marca. Mas a produção vai além disso, vai de você ir atrás de amarrar toda a... para fazer dar certo, assim. Ir atrás de cenário, a composição de objetos, identificar uma modelo que tem a ver com a marca. Esse universo todo acaba construindo. Não adianta falar assim, ah, esse look combina com tal coisa. Não, porque as vezes a combinação de todos os fatores não dá certo. E aí que é bacana que eu vou trabalhar com o Miguel, que o direcionamento que ele dá de estilo é bem pertinente com o que o cliente precisa. Porque não adianta a gente fazer só uma foto linda, mega conceitual, que também a gente tem um lado comercial, né? Tem que vender a marca, tem que vender o conceito e vender o produto, né? Mas a produção também tem isso de você escolher a luz que combina com o estilo? Sim, as sugestões deles sempre são muito certeiras. E a gente sempre trabalha junto, discute com a agência, com a equipe toda para chegar no consenso ali. Tem que ter uma conversa, assim, o diálogo tem que fluir bem por causa disso. O Luiz estava falando de tirar a cara do falcão da Johnny e para expandir. E chamamos de um exemplo. Exatamente. Como a gente já trabalha com vários clientes diferentes, você tem que ter uma ideia do geral, do todo, de estilo, mesmo que aquilo não reflita, assim, exatamente o que você gostaria para você. Aliás, acho que muitas vezes você não concorda, né? É, porque normalmente você tem que tentar entender o universo do cliente, né? Você tem que ir além do que o seu gosto pessoal, você tem que entender de belezas diferentes, assim, o que é bonito para o cliente... É, de públicos diferentes, né? O que é bonito dentro daquele universo, né? São estilos, né? Eu tenho clientes desde roupas caretas, assim, né? Até as mais conceituais, loucas e... Ou de populares até... De populares até elite. É, elite... Bom, elite é meio vago, né? Mas é bem isso. Tem... De peças que custam 5 mil reais, a peça de R$19,90 da Sergipe. E todos são muito legais de fazer. E, Bernardo, o que é legal na nossa profissão é que não tem, né, Patrícia, rotina, né? Não. A gente não trabalha, então a gente acaba tendo que entender... Mas até por isso... Literalmente de comportamento humano, geral. Sim, o exercício da criatividade está muito ligado a essa diversidade. Eu sempre achei que, exatamente porque a gente entende um pouco de cada coisa, mas, assim, a gente tem clientes super diversos, obriga a gente a um exercício diário mais amplo, né? É, muito dinâmico, não fica parado. O que eu, né, digo para marcas, não só de moda, mas de uma maneira geral, que busquem, mais do que a gente leu aí no teu texto, encantar na campanha e atrair consumidores, porque você pode até atrair, mas na hora de ele se relacionar com a marca, ele vai ver se ele continua... Não tem consistência. É, consistência. Então, acho que a dica é buscar personalidade, esse diferencial, qual que é a alma da sua marca. Para poder identificar a alma na marca, porque sem a alma é o que a gente fala. Porque teve uma massificação muito grande, né? No geral, assim, esse boom que deu de marcas até acabou massificando. Foi o que eles falaram de anúncio, de você ver o mesmo modelo, você ver o mesmo produto, porque acabou sendo mais claro essa referência do que o cliente está comprando para o que você está fazendo. E antes era uma coisa um pouco mais subjetiva. Tanto tem os birôs, os WGSN, que tem os cool hunters, as pessoas que vão vendo a necessidade do público consumidor de uma forma, por exemplo, assim, ah, você percebe, eles fazem uma análise, por exemplo, ah, percebe-se que os jovens estão saindo muito do trabalho e indo a pé direto para o happy hour, para a balada, que é um público consumidor. Então aquilo vai refletir no que vai ser tendência a partir de alguns anos, por exemplo, ah, então as meninas não vão de salto a pé para ir para o lugar, por exemplo. Aí o salto deixa de ser uma tendência. É, ainda mais pensando em Europa, muito paralelopípedos, subida e descida, então vamos fazer sapatilha bonita. E para elas se encantarem, e que vai ser prático para elas trabalharem e saírem. Isso é legal porque ninguém sabe exatamente de onde vêm essas tendências, né? É um ponto de interrogação, assim, no mercado, né? É, esse trabalho de cool hunter é bem interessante, que eu até aprendi pouco tempo atrás, assim, que era, porque tem um estúdio, um estudo social, antropológico e tudo mais, e que entende o comportamento disso aí e acaba nas tendências, né? É, porque eu também não entendia exatamente o que aconteceu, o que acontecia, e o Miguel falou, num curso que a gente estava dando junto, até ele começou a falar e eu estava lá. É, porque a gente começa a analisar, assim, o que está aparecendo com o que está acontecendo no mundo, por que as pessoas estão aceitando, por que sempre vem uma coisa que brilha no olho do consumidor. Porque, na verdade, ele está, foi feito um estudo subjetivamente e ele já deu a entender que precisava daquilo, né? O momento do que a gente está vivendo reflete no que a gente está usando. Se é um momento de guerra, de paz também. É, tanto a onda de militarismo, setentismo. O único problema, né, Miguel, a gente assina lá a WGSN e essa tendência é disponibilizada para todas as marcas. Então, todas se apegam no mesmo conceito. E aí, o que que difere isso? Interpretam, né? E aí, cai naquela que quem vai se dar melhor, talvez é a marca que soube fazer a melhor campanha, ou talvez é aquela que soube fazer a melhor gestão, melhor trabalho de venda, enfim, de marketing, de uma maneira geral. E isso também não assegura a vida útil da marca, né? Porque se ela viver de tendências, ela tem que saber, além de interpretar as tendências, identificar qual é realmente o selling e a sua alma. Ah, é porque até tendência é um nome que é ruim por ser tendencioso, né? Se fala muito de rumos, assim, né? Você vê qual rumo que a sua marca tem a ver. Tanto que essa questão, por exemplo, de falar sobre utilidade de peças, né? Porque daí dentro de modelagem e de estilo, você consegue, dentro de uma mesma peça, dar diversas caras, né? Dá para, por exemplo, falando sobre workwear. Aí vem a tendência de macacão, por exemplo. Aí dá para, tanto para uma mulher, uma marca que seja mais a colocar uma linha de macacão de seda, que vem muito, macacão de seda, com uma cara... Quanto uma mais urbana. Assim como você jogar para o jeans, uma coisa mais bruta, né? Então, se você trazer para essa parte que tem a ver com a sua marca, se a sua marca tem a ver com workwear também. Então, não adianta você puxar uma ideia de workwear ou de alguma coisa mais esporte, se a marca não tem a ver, né? Porque daí acaba essa massificação, de acabar replicando, não subjetivamente o que a pessoa precisa, mas o que o consumidor final acaba querendo, né? Que acaba acontecendo isso, a pessoa viu alguma coisa e fala assim, chega na loja e pergunta, ah, eu vi não sei o quê, eu vi tal peça na novela e eu queria aquilo. Então, acho que, na verdade, as marcas têm que fazer o contrário, você tem que surpreender. Dentro desse estudo do laboratório do Virô, você saber identificar o que para a sua marca funciona, o que o seu público ficaria surpreso em encontrar, que eu acho que é a surpresa que falta. No próximo bloco, a gente vai falar sobre o que é feito aqui e como é que o mercado regional responde a esses anseios.